O Komi, é que, hum, bem, olha eu, eu te amo Meus amigos, esse é o jogo do eu te amo, perde quem demonstrar algum tipo de reação ao ouvir eu te amo A Yamai amou esse jogo para jogar com a nossa querida Komi Tudo que ela queria era dizer seus sentimentos para Komi sem se importar com quem ganha ou perde Mas Najimi aparece e não perdendo tempo acaba entrando na brincadeira Como a Komi acabou recusando, o jovem Tadano teve que ser o juiz da disputa E por puro favoritismo ele acaba votando a favor da sua amada Mas nenhum deles queriam desistir e tentam fazer a Komi demonstrar alguma reação A Yamai e Najimi continuam tentando, mas acabam falhando miseravelmente Por causa disso Najimi decide usar Tadano como a sua carta na manga Que rapidamente rejeita por ser muito embaraçoso Mas graças a malandragem de Najimi que rapidamente avisa que caso ele não participasse seria porque esse sentimento é real Ele fica sem escolha a não ser levar aquela brincadeira na esportiva E tendo que dizer que ama a sua querida Komi Não tem minha escolha a não ser usar a minha última cartada Vamos lá Tadano! Porque eu não, não Não, 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 não Isso é meio constrangedor Por que você tá tão envergonhado? Você hesitando assim parece até que é real Você me pegou com a sua eloquência, sua criaturinha do mal! Isso é só um jogo. É só um jogo, Tadano. Eu, eu... Perdeu! Peraí, que isso? A pessoa que tá dizendo também não pode sorrir? Claro que não. Afinal de contas, é uma coisa embaraçosa de dizer. Justo. Bom, é, ouvir isso de mim não é tão especial assim, né? Não é não. Eu tô dizendo que... Vai ao banheiro? Ah, que larga! Come ficou aliviada por eles impedirem Tadano de dizer aquilo. Mas ao mesmo tempo, ela realmente queria que ele dissesse.